Eu vou mostrar um passo a passo de um ETL aqui que foi necessitado, espero que ajudem vocês, tá? Seguinte, a gente precisa tabelar, né? Deixar em linha aqui essas planilhas que chegam com colunas duplas, onde você tem uma mescla em cima, tá? Às vezes você pode ter até mais, né? Linhas de colunas assim mescladas na tabela. E você tem a informação embaixo, observe que ela se repete a cada três colunas. E você tem a informação de grupo, né? A única informação qualificada em linha aqui. Como é que a gente faz para transformar essa informação em uma tabela, né? Linear, tirando essas colunas aqui para que a gente possa trabalhar os dados dentro do Clicksense. Vamos transformar ela aqui passo a passo, simples, rápido. Primeira coisa, você vai fazer a carga dessa tabela, tá bom? Então, observe aqui, ó, que as minhas primeiras colunas, só essas que estão mescladas aqui, né? Só a B1, por exemplo, que tem nome, a E1, né? Então, quando eu faço, quando eu pego essa planilha aqui, automaticamente o Clicks já identifica como F essas colunas que não tem nome, né? Planilha 10, ó, tá como F, tá? E depois tem aqui, ó, ração e tal. Eu coloquei que possuem nomes embutidos, tá? Então, ele identificou como F aqui. Tudo bem? Vou fazer o exemplo aqui com nomes embutidos. Legal. Esse aqui é o primeiro passo. Este script. Script. Beleza. Você vai dar um cross table aqui, onde você vai informar que só tem uma coluna qualificada, que é o meu caso, só tenho uma coluna qualificada. Aí eu vou classificar aqui, né? Vou nomear a minha coluna como área. Então, isso aqui vai vir nomeado como área. E os meus dados, o que vem daqui pra baixo, vai ser nomeado como vendas, tá bom? Que são os dados quantitativos, né? Seriam os dados quantitativos. Vou dar aqui a primeira carga de dados, só pra gente ver o modelo que vai ficar a tabela. Então, vou trazer aqui o visualizador modelo de dados. A gente vai ter aqui a tabela. Beleza. Temp 1. Observe que com o cross table, ó, o grupo, ficou o grupo, tá? Apareceu o grupo aqui porque ele tem um nome aqui, ó, na segunda linha, né? Ele tem um grupo aqui. Depois, ele tem a área. Observe aqui que ele trouxe ração F3, F4, que é a nomenclatura que estava lá no cabeçário. E depois a gente tem vendas, que são os dados quantitativos, né? Que seriam esse. Porém, ele trouxe esses daqui também. Tá vendo? São os CAPs, né? Os CAPs a gente vai ter que quebrar ele pra uma outra coluna. Como é que a gente faz isso? E como é que a gente faz os outros tratamentos? Bom, a segunda etapa, você vai ter que fazer o tratamento da área, né? A gente pode fazer tudo isso em uma aquária, mas eu quebrei em partes, tá? Então, a gente vai fazer o tratamento da área. Coloquei aqui, LEFT, se a área, se o campo área, que foi o campo que a gente criou, for igual a F, né? Se o LEFT1 da área for igual a F, ou seja, o primeiro caractere da esquerda foi igual a F, PIC pega a última informação de cima, tá? A última informação que carregou da área. Se não, coloca ela mesmo, tudo bem? Com isso aqui, a gente já vai tratar a parte da área. Então, carreguei aqui a tabela que era TEMP1, né? Que virou grupo, área e vendas, tá? É a que estava na modelagem de dados. Aí eu dei um drop da tabela TEMP1. Vamos ver como é que ela vai ficar aqui já na segunda etapa. Então, na segunda etapa, vou vir aqui, modelo de dados. Ela já vai estar tratada essa parte da área, ó. Observe que os Fs sumiram, tá bom? Então, já coloquei aqui, ó, o nome certinho. E agora a gente precisa tratar esses CAPs aqui. O que acontece com esses CAPs? A gente vem aqui, ó, temos o CAP, né? Para tratar essa parte de CAP, o que eu vou fazer? Eu dei um load distinct, coloquei a área, que é uma das informações distintas que eu tenho, para carregar, né? Então, todo o CAP aqui, ele existe em uma área, tá? Mesmo que isso aqui não fosse regular, essa lógica funcionaria, tudo bem? Então, eu tenho aqui a área, tenho o CAP, coloquei o RALNUM para criar uma identificação para cada uma dessas combinações aqui, cada uma dessas nove combinações, no RALNUM e coloquei em WHERE ISNUM VENDAS igual a FALSE. Ou seja, eu quero que me traga aqui tudo que não tem número, tá? em uma tabela nova. Então, vou dar um exit script para a gente ver essa etapa aqui. Eu estou trazendo isso para uma tabela nova. ver aqui, visualizador, modelo de dados. Temos aqui, ó, MAP CAP, tá vendo? E essa aqui é a tabela nova, tá? MAP CAP, mas mantive a TEMP2. Então, tem aqui a área, o CAP e o IDENT. Observe que eu só tenho nove dados. Então, eu só tenho nove informações. O nove aqui foi o meu último número. Beleza, agora que eu descobri o meu último número, eu posso vir, né, e começar a fazer a lógica para ter a ligação desse CAP na minha nova coluna. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela FATO, que seria essa TEMP2, e começar o grupo área vendas e vou criar aqui o IDENT, tá vendo? Que é o IDENT que chegou até o nove aqui. Vou começar a contar. RALNUM, ele já está na ordem certa, né? Já está na ordem decente, que foi a ordem que eu carreguei aqui da planilha. Então, eu não mudei a ordem. Se o RALNUM, se o número ou o PIC do IDENT, que seria o IDENT dessa própria tabela, tá? For igual a nove, então, traga um. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o PIC, né? Ele vai pegar o campo que acabou de ser carregado e vai somar mais um. Ou seja, se for igual a um ou se o campo interior carregado for igual a nove, ele transforma em um. Se não, ele pega um, soma um, depois pega o dois, soma mais um, vai virar três. E assim por diante, tá? Desse jeito, e coloquei aqui o R diferente de grupo. Porque essa linha aqui, diferente de grupo, na verdade, é o nome do campo, né? E não é uma linha com dados. Nesse caso aqui, eu já coloquei o R diferente de grupo. E depois, eu dei um Left Join do Map Cap, tá? Ó, já com o IDENT, pra ele trazer a coluna Cap aqui no Temp3, tá bom? E depois eu dropei a coluna do Map Cap. Então, vou dar um carregar dados. Agora, a gente já tem o nosso tratamento certinho. Então, vou vir aqui no visualizador modelo de dados. Só vai me sobrar a Temp3. Tenho apenas a Temp3. E já tenho a minha coluna Cap. Ela já tá separada aqui, bonitinha, pra mim poder fazer as informações através dela, né? Qualquer soma, etc., através da coluna Cap. E se eu quiser utilizar a área também, eu também consigo fazer. Então, vou vir aqui pra pasta. Eu já tenho aqui os meus dados. Vou colocar aqui, ó, Cap 123, soma de vendas. Vamos bater com o Excel pra ver se o tratamento foi certinho. Então, a gente pega aqui a coluna do Excel. Vamos transpor. Vamos tirar as duplicadas. Legal. Agora, a gente vai pegar aqui, fazer a soma, tal. E depois dar um soma 6, né? Então, tá aqui. Opa! Voei pro outro lado. Caramba! Tem muito tempo que eu não trabalho com o Excel. Igual a soma 6. Digo, trabalho fazendo relatório, né? Intervalo de soma. O intervalo de soma é esse aqui. A gente trava ele. F4. Aí vem aqui, intervalo de critério. Intervalo de critério é esse aqui. A gente também trava ele, dá um F4. E aqui, não precisa travar, que é esse aqui o critério. Beleza. 800 e pouco. E vem aqui. 818, 935, 1119. 818, 935 e 1119. Certinho? Espero que tenha ajudado. Nesse caso aí de cross table, de coluna dupla. Mesmo que seja tripla ou quadrupla, o que você vai fazer vai ser repetir o processo do ident. Dá pra criar as novas colunas aí. Caso você tenha mais, caso tenha recebido arquivos do Excel desse jeito. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!